A ONT-CCS vai realizar no primeiro trimestre de 2022 o seu congresso na cidade da Praia. Esta é uma das decisões saídas da reunião do Conselho Nacional que aconteceu esta terça-feira na capital. O anúncio foi feito pela secretária-geral da ONT-CCS, que desmentiu na ocasião que a reunião foi realizada por imposição do tribunal. Ao fazer o balanço da reunião, Joaquim Almeida começou a desmentir a informação de que esta foi realizada por imposição do tribunal. Segundo explicou, a 8 de julho, a quando da reunião do Secretariado Nacional, ficou decidido que o Conselho Nacional aconteceria antes de dezembro, tendo, no entanto, a Comissão Permanente, órgão de gestão, decidido pelo mês de novembro. A 5 de outubro, todos os sindicatos receberam uma notificação de que deveriam, que tinham 15 dias para normalizar as suas cotas. 5 de outubro, está a ver? Porque a reunião do Conselho Nacional e o Congresso estavam a portas. O Tribunal do Trabalho entregou-nos a queixa e nós contestamos e deparamos que a queixa está minada de irregularidades. Joaquim Almeida reafirma que não violou a lei e que não teve farsa. Para a reunião, explicou a secretária-geral da UNTCCS, foram convidados, conforme os estatutos, 31 conselheiros pertencentes a 11 sindicatos. O STIF, o Sintcap e o CVB não participaram por terem mais de nove meses de cotas em atraso. Não é secretária-geral, não é nenhum órgão da Central que diz isso. São os estatutos, artigo 57, número 3 e número 4 dos estatutos. Temos que cumprir. Essa gestão está a cumprir religiosamente a lei, os estatutos e os regulamentos. Por isso, nós não temos nada, absolutamente nada a temer. Na reunião do Conselho Nacional foram aprovadas as contas de 2016 a 2019 e saíram algumas decisões, segundo a secretária-geral da UNTCCS, absolutamente legítimas, tendo em conta que todas foram submetidas a votação e aprovadas com maioria. Foram ratificadas as filiações dos sindicatos que anteriormente os conselheiros tinham aprovado. Também foram aprovadas a filiação de mais três sindicatos. O Conselho Nacional delegou poderes à Comissão Permanente, que é o órgão de gestão, para preparar o Congresso, que será no primeiro trimestre de 2022. Neste momento estão filiados na UNTCCS 24 sindicatos. Os últimos três a entrarem são o Sindicário Sacar da Praia e o Sistsep de São Vicente.